Olá gente, então, eu já lancei um vídeo já e falei que o meu cartão de memória era o problema, então eu tenho aqui um outro sabão, tá, que também estava nesse vídeo, nesse cartão de memória, eu, como sempre, eu tiro sempre para poder estar secando, ainda não ajeitei ele todo, né, quando eu percebi que não estava sendo gravado, eu tive que comprar outro cartão de memória para poder estar gravando para vocês, então esse sabão aqui é o sabão, eu fiz uma misturinha para tirar a mancha da axila, vocês lembram, até que eu desbotei uma toalha minha e tudo, então me pediram para transformar em sabão, então eu fiz esse teste, tá, como não foi gravado, eu vou repetir aqui a receita, e eu vou colocar, só vou colocar a máscara aqui, gente, rapidinho, vou botar aqui na minha mão, a máscarazinha, tá, para a gente poder fazer a coisa direitinho, então, eu vou colocar 300 gramas de soda cálcica em escamas, 99, as pessoas estão me perguntando muito, pode fazer com 50? A soda líquida, 50, você tem que colocar o dobro do que eu coloco em escamas, porque o próprio, já está dizendo 50, a minha é 99, então a sua é metade, se a sua é metade, se eu estou colocando 300, você vai colocar 600 ml da líquida, certo? Me fizeram essa pergunta hoje, então eu estou respondendo, vou colocar somente um copinho aqui, ó, para dissolver, vou deixar ali de lado um pouquinho, só dar uma misturinha aqui, porque elas soltem rápido, bem rápido mesmo. Enquanto isso, a gente vai preparando uma misturinha aqui, eu vou mostrar a vocês, tá? Eu vou usar a mesma mistura que eu usei para fazer, para tirar a mancha da axila, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou botar 150 gramas de açúcar para cada litro de óleo, vou usar 2 litros de óleo, então aqui eu vou usar 300 gramas de açúcar, ó, tá aqui 300 gramas de açúcar, e também vou usar 300 gramas, 300 gramas não, né gente, 300 ml de água sanitária, certo? E 2 litros, então eu só vou buscar o material que está faltando, que aqui não tinha espaço, e já volto. Então, gente, eu estou aqui de volta, eu já disse que meu óleo não está limpo, mas eu estou com a peneirinha aqui, a sola já está dissolvida, tá certo? Ó, então aqui eu vou colocar 2 litros, aqui eu tenho 2 litros e meio, e eu vou só verificando, tá? Vou colocar um copinho, isso, então nós estamos 2 litros aqui de óleo, na outra receita eu havia usado o óleo limpo, mas pelo que eu percebi, até na primeira receita que eu fiz, que eu quero até mostrar a vocês, que eu fiz de madrugada, com óleo usado, ó, meu, ele está suando, como eu disse para vocês, ó, é só a gente vir aqui, mas ele ficou mais rígido até que o outro, ó, e rapidamente, eu terminei de fazer ele, eram 4 e pouca da manhã, foi a hora que eu lancei o vídeo, né, ó eu fazendo aqui a benção, e esse é o outro sabão, então não tem mistério nenhum, gente, então a gente está fazendo aqui, daquela misturinha, um sabão, porque ao invés de a gente fazer só a misturinha, a gente vai tentar passar esse sabão, eu quero a opinião de vocês, quero, ó André, resolveu, tirou mancha, ou fez uma coisa diferente, é um sabão muito bom, rentável eu sei que ele é, porque ele dura, ele lava mais, como ele fica bem rígido, bem duro, entendeu, isso faz com que renda mais, não dissolva tão rápido, né, não dissolva tão rápido, eu não vou parar de bater, não, eu só vou agora aqui, botar um pouquinho de lado, tá, para mostrar a vocês, que eu peguei 300 de açúcar, e agora eu vou pegar 300 ml de água sanitária, para a gente poder fazer essa misturazinha, tá, vou botar até a boca, vocês desculpem, mas porque a medida aqui, 150 até a boca, espero que esse vasilhame aqui caiba, então, eu botei 150, assim como eu botei 300 de água sanitária, 300 de açúcar, porque foi assim que eu ensinei, para a gente fazer a receitinha, eu vou colocar até essa aqui mesmo, deixa eu ver, tem uma colherzinha que eu uso aqui, de alumínio, que não tem problema não, então, a gente vai mexer essa garapa, que vai fazer uma garapinha, então, eu vou mexer logo, porque a gente vai colocar no final, eu vou dar uma batidinha, com o mixer, para a gente acelerar, a gente vai fazendo essa garapinha aqui, 300 ml de água sanitária, não é cloro, água sanitária, e 300 gramas de açúcar refinado, eu botei refinado, é aquela marca que nos une, então, vamos deixar aqui agora de lado, e vamos continuar mexendo o nosso sabão, porque a gente não pode parar, então, agora, eu vou pegar o mixer, ver que já mudou de cor, esse sabão não demora nem 10 minutos, para a gente fazer, se você tiver tudo em mãos, não for assim, meia lérdinha como eu, que eu acabo esquecendo tudo, mas você consegue fazer super rápido, então, agora, nós vamos começar com o mixer, para vocês não ficarem escutando barulho, mais uns 5 minutinhos, vou bater aqui e já volto, gente, não levou nem 3 minutos, olha como é que já está, uma coisa muito boa, então, tem tudo para dar certo, o resultado agora, agora que vamos terminar de mexer, a nossa misturinha, e conforme eu for colocando, eu vou só mexendo, se fosse a colher, você iria mexendo assim, bem devagar, tá? para parecer que está meio talhado, olha, o açúcar ficou bem aqui, deixa eu mexer aqui primeiro, vamos fazer o mixer de uma colher, aqui ele vai ficando branco, mudou a tonalidade, já mudou a tonalidade, agora a gente só precisa fazer ele ficar mais homogêneo, para isso, eu não gosto de deixar ele muito grosso, vocês já sabem, para poder ficar com uma boa, plástica, eu acho que eu vou terminar de bater, até com a minha colherzinha, aqui, e o mixer, e o mixer, e o mixer, isso fica muito, tem doce de leite, eu gosto que fique igual o leite condensado, bem misturado, bem misturado, todas as duas receitas, eu senti que, dessa segunda vez, eu me sentia até mais segura para fazer, então, ficou bem melhor o sabão, gente, ficou bem melhor o sabão, tá, eu vou colocar nessa forminha aqui, média, vou colocar na grandão, mas está quente, que isso, vou pegar um paninho maior, agora dá, para mim, já passou do meu ponto, que eu não gosto que fique muito assim não, eu gosto que fique um pouquinho mais ralo, para poder arrumar o sabão melhor, mas tem gente que gosta que fique mais assim, né, então, por aqui, a gente já pode ver, que ele vai ficar bem durinho, e logo, o outro já está pronto, então, gente, olha só, observem bem, até eu mesmo aprendi isso, tive que errar muitas vezes, para poder aprender, se você vai fazer o sabão, a base, nós já sabemos qual é, um pouco de água, soda e óleo, e você vai, fazendo sabão de mamona, de mamão, de goiaba, de preferência, colocar, por último, sumo, ou suco, porque você faz o sabão, e acrescenta, digamos assim, o recheio, o sabor, o sabor não, porque a gente não vai comer, né, porque eu fiz um recheado de cenoura, né, um de bicarbonato, recheado de cenoura, eles lembram disso, então, aí, se vocês quiserem colocar, uma essência, alguma coisa, sempre no finalzinho, do sabão, tá, vocês tem que bater bem, vocês tem que, homogeneizar bem, a gente prepara a base, assim como fazemos a base, do amaciante, a base, do, 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 como é que eu posso dizer, do, o Jesus, fugiu a palavra aqui agora, do amaciante, tem uma outra coisa, que a gente faz a base da lente, o detergente, do vene, cheio e tudo mais, assim é o sabão, e eu aprendi, eu fui aprendendo, errando e aprendendo, então, aqui vocês ajeitem depois, tá, do jeitinho de vocês, eu faço assim, pra poder, a gente ter uma boa, né, fazer o sabão, mas aqui a gente já tá vendo, que já tá, já começando já, ó, se eu bobear, esse um pouquinho mais, eu gosto de botar ele, até um pouquinho mais raro, então, Deus abençoe o nosso sabão, nós voltamos, quando ele estiver pronto, porém, nós já sabemos, o resultado dele, ó, eu sou desastrada, eu tirei, tá, eu nem cheguei, a cortar ele direito, porque eu percebi, que não estava, esse aqui eu fiz, com óleo limpo, vocês podem ver, e eu percebi, que quando eu fiz, com esse óleo, reutilizado, ele ficou melhor, tá, mas ele tá duro, ó, esse aqui, foi o primeiro, que eu fiz, tá, vocês vendo, e a medida, que a gente for fazendo, gente, é assim, é tudo na vida, você faz a comida, uma primeira vez, ela não sai com sabor, você não, não acrescenta o sal, correto, né, gente, tá passando um carro de som, aqui, vocês não reparem, não, então, aí, depois que a gente vai fazer a segunda vez, ela já fica um pouquinho melhor, e assim, é um sabão, quanto mais você fizer, você vai pegando mais a manha, né, o jeitinho, cada um tem seu jeitinho, de fazer o sabão, tá bom? Então, eu agradeço a vocês, mais uma vez, pela compreensão, e vou lançar esse vídeo, já já, porque ele já está aqui pronto, vocês já viram, eu vou botar foto, e depois, eu vou mostrar o outro, esse aqui, é o de vinagre, tá, que eu fiz, o primeiro eu fiz com óleo limpo, e esse eu fiz com óleo reutilizado, tá, eu falei que ele suava um pouquinho, ele sua, eu fico esperando, só isso aqui, mas eu já posso desenformar, porque ó, então quem fala que sabão de vinagre, fica mole, e que sabão com água sanitária, não fica tão enrijecido, e vê que eu não coloquei excesso de soda, não coloquei excesso de nada, e aqui eu não acrescentei nada mais, então esse sabão aqui, é para tirar a mancha da axila, e o outro que nós fizemos, é um bactericida, é um amaciante, tá, que é o de vinagre, então eu já vou colocar esse vídeo já, gente, tá, porque o sabão já está pronto, eu só repeti a receita, para que vocês vissem a forma de fazer, porque o meu, meu cartão de memória, para quem não viu ainda, para quem não assistiu o vídeo, ele se corrompeu, se corrompeu, então, eu tenho que, até o cartão de memória, está se corrompendo, gente, se ela vem, está vendo aqui, tanto por trás, como pela frente, ele ficou muito bonito, agora é só a gente esperar secar, né, porque eu sempre tenho aquela, afobaçãozinha de, de querer mostrar logo, mas é porque esses vídeos, já eram para estar, já, aí com vocês, há muito tempo, porque eu fiquei muitos dias, sem colocar, porque eu tive esse problema, mas agora, eu vou colocar, mais vídeos, tá, então eu quero deixar, uma palavra para vocês, que eu havia deixado, no outro, no outro vídeo, tá, eu dedico a Denise, tá, Denise, você que sempre me pediu, para falar a palavra, tem a Dona Arlete de Vitória, tem a Rosa de Pernambuco, tem a Alexandra, que me pediu, tem a Ivonete, Fatiana, tem Luzia, tem Dona Darcy, tem a Silmara, tem a Rose, tem o Newton, no canal também, então, gente, esse pessoal todo, eu ia falar, o Salmo 23, 4, mas como eu falei, de muita gente, então é uma união, né, então, o Salmo 133, 1 fala, ó, quão bom, e quão suave é, que os irmãos, vivam em união, tá certo, gente, vamos nos unir, vamos nos amar, vamos nos ajudar, porque a situação, está difícil, então, quanto mais, um ajudar o outro, ah, André, vou bancar a boba, vou ficar sustentando o outro, não, foi isso que eu disse, falei, vamos ajudar, você sabe que tem um vizinho desempregado, e que está precisando, você, por acaso, tem um conhecido, que trabalha em um lugar assim, pô, dá uma ajuda, será que você pode conseguir um emprego para fulano, agora, aquela pessoa que gosta de encostar e tudo, aí nós temos que orar por ela, né, a gente está falando sobre trabalhadores, tá bom assim? Então, eu amo vocês, e agradeço vocês por tudo, gente, não esqueçam, compartilhem com seus colegas, passem meu WhatsApp, cliquem aí, se inscrevam no canal, toquem o sininho, deixem seu comentário, se você gostou, se não gostou, tá bom? Beijos, e mais beijos enormes, tchau! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,